Música Seu nome, Sabrina Flaut, sua idade, 19 anos, cabelo, homens, a candidata foi pagueada por um sítio de chão. Música Essa foi do Miss Brasil, convidamos a passarela Miss Colômbia. Música Seu nome, Jane Fidicato, sua idade, 19 anos, cabelo, homens, maquiagem, sítio de chão. Música Música Essa foi Miss Colômbia. Música Música Seu nome, Suzy Magalhães, sua idade, 29 anos, cabelo, mil anos, maquiagem, Carlos Augusto. Essa é Miss Espanha. Música Música Cuidamos a passarela Miss Grécia. Música Seu nome, Piedra Lando, sua idade, 27 anos, cabelo e maquiagem, Luchero Fernandes. Música 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 Convidamos agora, convidamos a passarela que mexe Seu nome, Sussan Goldberg Música 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 Cabelos e maquiagens, Alexandre R. Miss Portuguesa. Seu nome, Sabrina Adams. Sua idade, 22 anos. Cabelos e maquiagens, Alexandre R. Seu nome, Sabrina Adams. Seu nome, Sabrina Adams. Com é o seu nome, Sabrina Adams. Uma idade, 27 anos. Cabelos e maquiagens, chrome, maternais. Convidamos agora a última representante, Miss Zâmbia. Seu nome, Lauana Luna, sua idade, 20 anos, cabelo e maquiagem, Alexandra Esco. E esta foi Miss Zâmbia. E estas todas então foram as concorrentes ao Miss World Universe 2005. Para o aplauso de vocês.